O leide, vai vir pegar o soruro quando? Ou vai mandar alguém? Quando você peça ódio, você me liga, viu? Eu não sei não, que eu tô em Miami. Eu não sei quando é que eu volto pra casa não. Eu não acho nem graça sua, viu? Então agora só responde o povo assim, eu tô em Miami, eu tô em Miami. E o soruro da moleque, a moleque quer vender? Eu não tô em Miami. Como é que eu vou ir buscar o soruro de noite se eu não tô em Miami? Mas guarda o meu soruro, viu, mulher? Manda um olho pra ela. Mas guarda o meu soruro, viu, mulher? Lembre que eu deixei pago, viu? Até a minha chapa ia cair... Minha chapa ia cair no sanitário. Foi porque eu bebi aquela tequila. Não foi? Pare do pé, te apaguei isso. Vamos, sai, sai, sai daqui. Eu tô apaguei pra ajudar. Meus peitos. Eu acho que eu tô me tremendo. Eu deixei na cama, chegue. Deite aqui um pouquinho na cama antes, pra você não cair. Os homens vão ver eu. O que é que vai ver lá a altura dessa? Vem lá. Ai, ai, eu estou de ressaca. Muita ressaca. Mas eu estou em Miami. Miami, Miami. Ai! Viva Miami! Mesmo com ressaca. O que foi isso, mulher? Vou fazer um vídeo pra deixar guardado, né? De vários momentos, eu aqui em Miami. Que mulher maluca. E tá por lá pra gente sair já? Tô. Vai assim. É. Esse vestido é novo. Eu vou arrancar a etiqueta agora pra noizinho. Manchou. Do coisa. Agora o que eu tô vendo aqui, ó. Do sabonete. Tá vendo? Eita, meu Deus. O meu olhado. Vai trocar esse vestido, vá? Não, esse vestido foi caro, meu filho. Lá na Chitara. Chitara Modas. Foi quanto? Caríssimo. Quarenta reais. Vá mudar. Bota outro vestidinho. Você não trouxe outro, não? Trouxe, não. Eu vou ir com esse. Ninguém vai olhar, não. Só quem viu foi você, que é seu oi de Tandera. E apague logo isso. Cague o pôr tudo e na rua vai ver. Tá muito ronchado, né? Não deu pra ver muito, não. Abumetezinho miserável. Eu sou bem puta e todas o sabem. Todas o sabem. Todas o sabem muito bello. Todas o sabem. Todas o sabem. Por caso. Todas o sabem, ei. Todas o sabem. Soy puta e todas o sabem. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Olha, gente, eu perguntei se você queria, né? Eu só um pouquinho antes de eu experimentar que eu lembrei. Vai melar o pau, é, que eu lembrei. É o que você queria? Nem tem nada aí. Chope logo. Já não baixa a comida do seu almoço e o frango dos outros, gente? Eu ia jogar no lixo, a Rafa deixou a metade do frango. E eu, vinha. Eu pego, eu procuro lá um cabo de bassoura, dolo e trampa nas costas deles. Você vai e viu quando nós chegar lá. Eu sou quietinho. Você vai dormir, você deixa eu dormir também, viu? Tão vindo, né? Beba esse resto dessa dose. Se é Sprinter pra tá aí, já tá quente. O gelo já derreteu. Menino! Beba isso aí. Tá quente, é? O barulho! Olha, gente, tem a ponte levantando pra passar um barco maior. Essa ponte aqui, ela levanta. Tem uns barcos que passam embaixo e aí às vezes não consegue passar com a ponte baixada. Aí a ponte... Em pézinha! Olha pra aí. A ponte simplesmente levanta. Parece aquelas... De filme. De filme, né, menina? Gente, olha que tudo. Meu Deus! Eu queria ir ali em cima agora. Aham? Eu caía lá dentro. O árvore da água deve ser fundo. É nada, menina. Nada é fundo pra você que bosta boia. E eu morri em Miami. Miami, Miami, né? É nada, menina. Seguimos e desvoltei pra caminha que eu tô podre. E eu vou descansar aqui mais tarde. A gente vai pro nosso próximo destino. Quero ver se vocês acham... Sabem o que é. E a gente fica lá nesse próximo destino até sábado. Já peguei o carrinho pra gente ir. E é eu, vocês e Lady. Tá? Vai ser nós três pelo mundo. Só trancos, o churinho que eu tô meio cansado. E como eu vou pegar a estrada, eu vou descansar. Tá bom? Isso aqui, gente, deram pra gente quando a gente tava saindo da festa da Anitta, né? Foi um... Como é? Lembrancinha, né? Lembrancinha. E aí a moleque eu chotando, a gente deu logo três. Deu quatro bolsas, não foi? Cadê a outra? Tem uma ali ainda, mas tem nada aquela, né? Tá vazia. Que eu disse assim, Ah, mulher, queria ter uma bolsa dessa. Ela foi e me deu. Vou abrir o que tem. O que é que tem aqui? Ó, é, menina. Veio uma Ken, né? Dá no teu pé. Dá. Uma Ken, né? Mas o que é que veio? E uma Necessaire. E o que é que tem isso aqui escrito? E aqui, ó. Que foi o que eu peguei, que era pros homens. Ela deu como se fosse um... Um coisinha de cachaça. E eu gosto de colecionar essas coisinhas pequenininhas, né, preto? Viu que tem lá no quarto já, né? Na futura casa nova, lá em 2040. Vou botar um arsenalzinho dessas coisinhas. Menina, se eu não me engano, eu tomei um gole disso aqui. Ontem eu não tomei não, Lady. Fui. Eu e tu? Nossa Senhora, a cachaça ontem foi grande, viu, gente? Mas o que é que temos? Outro. Necessaire. Aí veio aqui o quê? Brigadeiro. Brigadeiro. E veio também... E um... Pipoca. Olha, pipoca doce de caramelo. Eu acho que é o papelão do brigadeiro. O que é isso? Eu acho. Eu acho que é assim, gente, ó. Ui, me ajuda, Jesus. É assim mesmo. Ah, não dá aqui não, hein? Eu vou devorar nessa que eu tô aqui. Se eu puder tomar refrigerante, gente. Cada quaresma. Vai acabar. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma